A história da humanidade, segundo o que relata a Bíblia Sagrada, você pode encontrar até o capítulo de número 5 de Gênesis. A história bíblica diz que Deus criou o primeiro casal no jardim do Éden, o seu nome é Adão e Eva. Essa palavra Éden, ela vem do mesopotâmico e ela significa paraíso, então a palavra Éden tem a ideia de paraíso. A palavra Adão dá a ideia de vermelho por causa da região onde ele foi criado, pois o barro fora extraído e o barro do lugar era vermelho, então por isso que ele chama Adão, vermelho. Sua mulher fora tirada de sua costela, porque Deus tivera lhe colocado um sono grande. Mas a Bíblia Sagrada diz que após a corrupção deste casal e eles terem traído a confiança de Deus por terem comido o fruto do conhecimento, seus olhos se abriram, tiveram vergonha de Deus e foram lançados para fora do jardim. Deus lhe deu uma sentença, a sentença de Deus tinha dois ângulos. O primeiro ângulo atingia a humanidade, isso dizia a respeito a Adão e Eva. Para Eva Deus disse, a partir de hoje terais dores no parto e mais uma coisa, serais submissa ao seu esposo. As palavras de Deus a Adão foi por ter ouvido a voz de tua mulher, a partir de hoje, colherais o teu fruto do suor que terais no trabalho sobre a terra e a terra te produzirá dores e espinho. O veredito para a serpente foi a partir de hoje, você andará com teu ventre rastejando sobre a terra e comendo pó da mesma e mais, nascerá um que será a semente desta mulher e ele esmagará sua cabeça. O casal fora do jardim também tiveram filhos, o seu primeiro casal de filhos chama Caim e Abel. A Bíblia diz que quando eles fizeram um culto para o Senhor, o Senhor pediu uma oferta para eles. E a oferta que Abel trouxe agradou mais o coração do Senhor, por quê? Porque Caim veio mal intencionado, Deus sondando o coração não agradou da oferta de Caim. Caim ficou embravecido e a Bíblia Sagrada diz que ele chamando seu irmão Abel para o campo, o matou, isso está relatado no Gênesis capítulo de número 4. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus, quando veio se encontrar com Caim, ele fez uma pergunta e disse, onde está o teu irmão Abel? A Bíblia diz que Caim ficou tão irritado com Deus que disse, porventura eu tenho que ser guarda do meu irmão para ficar cuidando dele? Deus sabendo da intenção e da ação que já tiveram acometido, esse homem disse para ele, não, você não precisa, mas a terra está clamando pelo sangue do seu irmão. Veja, a terra ficou triste porque ela não tinha que receber o sangue, ela foi criada para produzir frutos para o homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que então Deus dá um veredito para Caim, diz a partir de hoje você será um andarilho sobre a terra, será um fugitivo errante. Isso está em Gênesis 4, versículo de número 12. Mas, entristecido e com medo do que poderia lhe acontecer, porque Caim diz que os homens iriam lhe matar. A Bíblia diz que Deus disse que não. Deus o marcaria com um sinal. E quem o matar seria amaldiçoado sete vezes mais. Então, a Bíblia diz que Caim foge, vai para a terra de Nóde, e na terra de Nóde edifica uma cidade, conhece sua mulher e tem um filho, e coloca o nome do seu filho de Enoque. Veja que interessante que a Bíblia Sagrada está relatando que Caim conheceu sua mulher. Agora, lançamos a pergunta, como Caim conheceu sua mulher? Se a Bíblia Sagrada não relatou outras mulheres ou a criação de outras famílias? O que nós devemos observar é que aqui no texto, o incesto ainda não está proibido. Então, provavelmente, Caim casou ou com uma sobrinha, que seria uma filha do seu irmão, ou com uma de suas irmãs. A probabilidade é que Caim tenha conhecido um parente próximo e tenha casado com ela. Se a pergunta a Pairaz, o que seria essa marca que Deus colocou em Caim? Simples, é o seu perdão através da sua misericórdia. Porque a Bíblia Sagrada vai relatar, a partir do versículo de número 20 até o versículo 26 do capítulo 4, que os pais de moradores de tenda, de tocadores de instrumentos, são filhos de Caim. Veja, a geração de Caim foi uma geração próspera e criativa. Mas a Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva teve outro filho. E este filho, a Bíblia Sagrada diz que foi a imagem de Adão. O versículo de número 3 do capítulo de número 5 diz que Adão gerou um filho que for a sua semelhança. O nome deste filho é Sete. Se nós pararmos para perceber, nós vamos ver que os homens duravam muito mais naquela época. Se nós pegarmos o versículo 5 do capítulo 5, a gente vai ver que a quantidade de dias que viveu Adão foram 930 anos. Se você parar para perceber também, Sete, o filho de Adão, no caso o terceiro relatado segundo a Bíblia, ele viveu 912 anos. Isso está no versículo 8 do capítulo 5. Se você pegar, então, o filho de Sete, que foi Enos, você vai ver no versículo de número 11, que Enos viveu 950 anos e morreu. Veja que os homens duravam muito naquela época. Mas se nós quisermos saber dois casos interessantes, vai nascer um de uma geração bem distante de Adão. O nome dele vai ser Enoque. O nascimento de Enoque está no versículo de número 21. E o versículo de número 24 do capítulo 5 vai dizer que Enoque não morreu. Entre todos esses homens, o único que não morre é Enoque. Porque o versículo 24 do capítulo 5 diz E andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. E também para nós fecharmos aqui esta historinha, você vai ver que no versículo 27 do capítulo 5 nós temos um cara que se chama Matusalém, ou Metusalém. Este é o homem que vive mais dias sobre a Terra. Quanto? A Bíblia Sagrada diz que ele vive 960 anos. E é o homem mais velho. Pois é, essa é a história da primeira civilização. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.